Música 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 Pronto o curso, como é que estava? Gostei, superou a expectativa Achei a turma super bacana Os ensinamentos de vocês bem úteis Para mim, que é a primeira vez andando em pista Valeu! As técnicas que foram passadas, o trabalho feito na linha Na reta dos box Foi bom, foi bom, bem didático Pegar tomada de curva Saída, tangência Foi bem legal, com tristeza, começar a pendular Ótimo! Agregou hoje? Agregou bastante Tinha algumas coisas que eu sabia, só não sabia O nome ou exatamente como ia executar Mas pelo menos deu para exercitar Bastante várias coisas Música 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 As técnicas passadas ali na reta dos box, como é que foi? Ajudou depois na sequência, conseguiu tocar a moto melhor, arrastou até a pedana na curva, hein? Mas a... Tá bom? Então tá, feito, Regi.